Receita de bolo de milho cremoso. Ingredientes. Uma lata de milho verde. Uma lata de óleo medida da lata de milho. Uma lata de açúcar medida da lata de milho. Uma lata de fubá medida da lata de milho. Quatro ovos. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de cocô ralado. Uma colher e meio de chá de fermento em pó. Modo de preparo. Em um liquidificador, adicione o milho verde, o óleo, o açúcar, o fubá, os ovos e a farinha de trigo. Depois bata até obter uma consistência cremosa. Depois, acrescente o cocô ralado e o fermento. Misture novamente. Despeje a massa em uma assadeira untada e leve para assar. Em um forno com temperatura média a 180 graus Celsius, pré-aquecido por 40 minutos. Gostou das dicas? Se inscreva abaixo para receber mais novidades.